Na MGC 120, a Polícia Militar Rodoviária abordou duas pessoas em uma moto durante um patrulhamento. O condutor não obedeceu a ordem de parada dos policiais e fugiu em alta velocidade. A viatura da PM partiu atrás e no quilômetro 263 a dupla saiu do asfalto e caiu no mato. O garupa conseguiu correr e não foi encontrado. O piloto foi preso e com ele a PM apreendeu uma sacola com substância semelhante à pasta base de cocaína. O homem de 39 anos foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil junto com o material apreendido. A moto foi removida a um pátio credenciado do Detran. Segundo o suspeito que foi preso, eles são da cidade de Santa Maria do Soaçuí e estavam na cidade de São João Evangelista. Obrigado. Obrigado.